Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre os militares e o professor Olavo de Carvalho. Por que está havendo tanta confusão, tanta intriga entre esses dois lados, essas duas forças? Então eu vou me basear na thread que o Manuel Contígio fez. Ele escreveu um texto no Twitter, achei bem interessante, bem explicativo. Então eu vou me basear um pouco no texto dele, ok? Então vamos lá. A maior diferença entre os ministros do governo não é entre civis e militares. A diferença está naqueles que entendem de política e aqueles que são técnicos. O professor Olavo de Carvalho, seus alunos e ex-alunas, eles são intelectuais, eles são pensadores. Eles conseguem aí ter uma cosmovisão política muito abrangente. Enquanto que os militares, pela própria formação, pelo próprio perfil, eles são mais técnicos. Eles conseguem preparar estratégias dentro do governo para situações de segurança, de risco, como aconteceu, por exemplo, em Brumadinho. Todo esse aparato estratégico, de ação estratégica em situações de risco, em situações de calamidade pública, os militares são aptos, eles são hábeis nesse tipo de ação. Agora, a parte mais intelectual, como o professor Olavo de Carvalho, como aconteceu com o Carlos Bolsonaro, que fez toda uma estratégia de campanha que ajudou o seu pai a vencer as eleições, então eles conseguem ter uma visão política muito mais abrangente do que os militares. Os militares não têm uma visão política. Eles não conseguem entender o Brasil politicamente. Lembrando também que os militares, como eles estão presos a essa cosmovisão positivista, uma visão pré-estabelecida, e o positivismo, ele de Auguste Comte, o filósofo francês, dentro desse conceito do positivismo, o que acontece? É eliminada a teologia, a metafísica, então eles trabalham muito com a questão concreta. A própria imaginação fica subordinada ao plano mais concreto, mais objetivo. Então isso dificulta para se imaginar possíveis cenários, para ter uma cosmovisão que se possa criar ou imaginar possíveis cenários dentro de uma campanha eleitoral. Lembrando também que o que a gente coloca no primeiro grupo, temos aí o ministro Ernesto Araújo, Felipe Martins, o próprio Carlos Bolsonaro, o Olavo. Então eles têm aí um trabalho de visão política que vem ajudando o governo dentro desses cenários do que tem acontecido, do que vai acontecer. Outra coisa também, na época do regime militar, Olavo de Carvalho já vinha avisando os militares, ele tinha relação, tinha contato com os militares, então ele já vinha avisando desde aquela época algumas autoridades que o socialismo, que o comunismo, ele tinha aí o seu modus operandi e eles iam, de cedo ou tarde, iam acabar aí se manifestando e voltando à tona de que aquele contra-golpe que houve na década de 60, que não seria o suficiente apenas para impedir o socialismo ou a implantação do comunismo no Brasil, mas que precisaria de outras estratégias para combater o socialismo e o comunismo no Brasil. E os militares não entenderam isso. E aí resultou dos últimos governos, da tentativa de implantação dos regimes socialistas e comunistas no Brasil, através de Foro de São Paulo, por exemplo. Então essa é a diferença básica. Vamos entender também que ambos os lados são importantes para o governo. Vamos dizer assim, cada um seu quadrado. Os militares, com a parte técnica, que é fundamental, e a parte mais intelectual, a parte que tem aí toda essa sensibilidade, esse jogo de pensamento intelectual, que pode aí entender melhor a situação política dentro do Brasil e do mundo. Então a importância dos dois são fundamentais. A importância é fundamental para o governo do Jair Messias Bolsonaro. Então fica muito, se perde muito, todo mundo perde com essas intrigas entre militares e o professor Olavo de Carvalho. Tanto que o general Santo Cruz falou aí que o Olavo de Carvalho é um desequilibrado, veio aí dizendo críticas com relação a isso. E o Olavo tem o jeito dele. Ele vai responder e nem sempre é de modo carinhoso. Agora, a gente precisa parar de ficar fomentando esse tipo de picuinha interna. Mas, ressaltando, e apenas para finalizar, ambos os lados, ambos os grupos são importantes. Tanto os militares, como os técnicos, como a parte olavista, ou a parte que entende aí de toda essa estrutura política, esse pensamento político. Assim, vale ressaltar o seguinte, durante muito tempo, veio-se construindo uma imagem totalmente pejorativa dos militares, por conta do que houve na década de 60, todo o contra-golpe, aquela luta contra o comunismo, que houve aí a tentativa de ser implantada no Brasil. Então, a partir daí, começou a se construir uma imagem muito negativa, sem ressaltar os pontos positivos do contra-golpe militar. Então, hoje, os militares têm uma certa reserva, até um certo medo de lidar com a imprensa, porque eles sabem que eles têm uma imagem muito ruim, foi criada uma imagem muito ruim. E outra coisa, como eu já havia dito, o Olavo de Carvalho, o professor Olavo, na década de 60, ele participava do movimento socialista-comunista, ele estava lá no meio, então ele já vem com uma bagagem de como é que funciona todo o pensamento socialista-comunista. E, hoje em dia, ele é peça fundamental para explanar toda essa questão ideológica cultural. Então, os militares, no governo do Lula, da Dilma, eles nunca se intrometeram, nunca houve aí um problema com pensadores intelectuais, eles sempre ficaram muito reservados. Existe até, há quem diga que os militares têm um ressentimento da política, ou de políticos. Agora, é importante frisar que ambos os lados são importantes. E a mídia vem tentando, através dos militares, criar aí todo um desconforto no governo. Então, eles aproveitam dessas picuinhas que vêm acontecendo, a imprensa vem alimentando isso e tenta colocar os militares contra os olavistas, contra aquelas pessoas que também apoiam, ou estão no governo do Jair Messias Bolsonaro, para enfraquecer as estruturas do governo. Então, a imprensa se usa disso, e os militares parecem que não estão percebendo. Da mesma forma que a imprensa já usou muito das falas do Mourão, do general Mourão, o vice do Bolsonaro, muitas vezes até distorcendo ou tirando fora de contexto, a imprensa vem fazendo com os militares, de forma geral, para criar essa intriga, como se eles quisessem criar um cenário de crise interna. E é preciso tomar cuidado com isso. os militares precisam ter atenção com esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, comente, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e faça o seu caminho.